Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado. E eu quero trazer hoje para você aqui nessa manhã para que você veja e que você mostre aos seus amigos, principalmente os seus amigos que se dizem isentões, que não estão nem aí para a política, que dizem, olha, tanto faz como tanto fez. Não, 7 de setembro eu não vou. Não, não é tudo isso que vocês estão falando. Mostrem a eles, tá? É importantíssimo e é impressionante. Muitas pessoas vão ficar chocadas com as coisas que irão ouvir, tá? Então eu peço a vocês, mostrem, é importantíssimo, temos que atingir o maior número de pessoas possível, principalmente essas pessoas que se dizem isentas, para que elas entendam de uma vez por todas o que é o comunismo, o que ele causa e as consequências de ficarmos em cima do muro, não tomarmos uma posição a favor da liberdade e da democracia, tá? Antes de iniciar aqui e mostrar algumas reportagens e fatos históricos para vocês, eu peço que você que não está inscrito no canal, se inscreva no canal, é importantíssimo. Deixe um like, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. É importante, temos que atingir o máximo de pessoas, como eu disse anteriormente. É imprescindível, tá? E dia 7 de setembro, aguardo cada um de vocês nas ruas. Se possível, eu queria abraçar todos vocês. Eu estarei na Paulista e espero encontrar o máximo de inscritos no canal, tá? Lá na Paulista, junto comigo, lutando por nossa liberdade, tá bem? Vamos lá. Vala comum, vejam só. Vala comum com milhares de vítimas de Stalin é encontrada na Ucrânia. Pesquisadores encontraram na Ucrânia o que pode ser uma das maiores valas comuns da época em que o ditador Joseph Stalin governava a antiga União Soviética. Estos mortais de até 8 mil pessoas foram encontrados. Vejam só, 8 mil pessoas. Nesta semana, em 29 sepulturas no sul do país, durante os trabalhos iniciais de uma obra de expansão do aeroporto da cidade. Acredita-se que os corpos sejam de vítimas do Grandes Purgo, quando Stalin mandou matar pelo menos 750 mil pessoas. Eu não estou falando de 750 pessoas, nem de 75. São 750 mil pessoas, tá? Para quem não sabe, o que é o Grandes Purgo? O Grandes Purgo, ou Grandepurga, ou Grande Terror, tá? São diversos nomes aí conhecidos. Foi uma violenta campanha de repressão política da União Soviética que ocorreu entre os anos de 1936 a 1938. Em dois anos, ele matou 750 mil pessoas, tá? Feita pelo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Joseph Stalin. Envolveu uma repressão em larga escala de camponeses relativamente ricos, tá? Eles chamavam de kulaks. Era um modo pejorativo de se referir a essas pessoas. Limpeza étnica, operações contra minorias étnicas, um expurgo do Partido Comunista, de funcionários do governo e da liderança do Exército Vermelho, vigilância policial generalizada, suspeita de sabotadores, contra-revolucionários, prisão, execuções arbitrárias. Os historiadores estimam que o número total de mortes, tá? Devido à repressão stalinista em 1937 e 1938, entre 950 mil e 1 milhão e 200 mil pessoas. O número varia. Uns dizem 750, outros 950, outros 1 milhão e 200. Eu coloquei, citei no início aí o número mais baixo, tá? A operação Kulak e o direcionamento de minorias nacionais foram os principais componentes do grande terror. Juntas, essas duas ações foram responsáveis por nove décimos das sentenças de morte e três quartos das sentenças de campos de prisioneiros, os gulags. Na luta pela consolidação do poder, Stalin liquidou cerca de dois terços do quadro do Partido Comunista. Veja só, nem quem era do partido escapou. Qualquer um que ele achasse que poderia puxar o tapete dele, poderia assumir o lugar dele, ele mandava matar. Acusava-o de inimigo do povo e mandava matar. Ao menos 5 mil oficiais do exército, acima da patente de major, tá? 5 mil oficiais. Não estou falando de 5 oficiais, não. 5 mil oficiais acima da patente de major, majores, coronéis e assim por diante. 13 de 15 generais de 5 estrelas ou marechais, como eram conhecidos, do exército vermelho. Vejam só, de 15, 13 foram executados. Por quê? Ele temia que pudesse haver uma revolução, uma revolta, tá? Contra o seu governo, vamos dizer assim. Porque um governo desse, ninguém merece. Criado durante a Revolução Russa por Leon Trotsky, seu dissidente mais conhecido em número civis, considerando-os todos inimigos do povo. Como eu falei, uma acusação, sabe, é muito subjetiva. Dos 139 membros dirigentes do Partido Comunista, 98 foram executados. Qualquer um que ele suspeitasse e pudesse ter a chance de puxar o seu tapete, era fuzilado. De acordo com os arquivos soviéticos, durante 37 e 38, a Polícia Secreta, a NKVD, deteve 1.548.366 pessoas, das quais 681.692 foram executadas, uma média de mil execuções por dia. Mil execuções por dia. Todo dia mil pessoas eram executadas. É realmente de se deixar pasmo. Qualquer pessoa que não conhece, quando vê essas informações, fica de boca aberta. Porque não estamos falando, sabe, não é um... Nenhum animal merece um final desse. São pessoas que, muitas vezes, na maior parte das vezes, eram inocentes. Não estavam tramando nada. Mas ele julgava que poderia pegar o seu lugar. Ou acusavam as pessoas sem nenhuma fundamentação, inventavam provas. Porque, olha, o cara da NKVD tem uma birra com fulano, ele arrumava uma acusação e aquele fulano era executado. Então, aconteceu e aconteceu muito. A grande parte, a maior parte, não tinha qualquer culpa. Não tinha qualquer culpa. Em comparação, os czaristas, vejam só, quando era o regime do czar, a monarquia russa, eles executaram 3.932 pessoas por crimes políticos, de 1.825 a 1.910. Uma média de menos de uma execução por semana. O assassinato de seu rival político e possível sucessor, Sergei Kirov, em 1 de dezembro de 1934, foi o pretexto usado por Stalin para iniciar os expurgos. No mundo ocidental, o livro de Robert Conquest, de 1968, The Great Terror, ou O Grande Terror, popularizou essa frase. O título de Conquest era, por sua vez, uma alusão ao período chamado Reinado do Terror, durante a Revolução Francesa. Então, vocês vejam bem, isso é o que nós estamos falando. Foi encontrado valas de 8 mil pessoas, mas pode ter sido até 1 milhão e 200 mil pessoas mortas nesse grande expurgo aí, que, olha, é sem palavras, tá? Então, vamos voltar à notícia aqui. Sergei Gutslayuk, chefe da filial regional do Instituto Nacional de Memória da Ucrânia, disse à agência de notícias AFP que as vítimas, provavelmente, foram assassinadas pela polícia secreta soviética no final dos anos 30, embora seja impossível identificá-las, já que os documentos da época são sigilosos e mantidos em Moscou. Esses documentos nunca serão entregues a nós sob o atual governo da Rússia. Alexander Babich, um dos pesquisadores envolvidos na descoberta das sepulturas, disse que o número de vítimas pode ser ainda maior, já que as escavações ainda estão em andamento. Valas comuns já haviam sido encontradas na área anteriormente em outras partes da Ucrânia. Segundo estimativas de historiadores, centenas de milhares de ucranianos foram presos em campos de trabalho esforçados ou executados durante a época de Stalin. Também neste período, milhões de ucranianos morreram durante a chamada Grande Fome ou Holodomor, causada pela política agrícola implementada pelo ditador na década de 30. Entendam, isso é gravíssimo, é o que espera o Brasil. se cairmos nas mãos de comunistas, não podemos esperar coisa muito melhor que isso. Olhe a Venezuela, olhe o que está acontecendo na Argentina, é só você olhar, olhe Cuba, olhe a Coreia do Norte, olhe a China. É só você olhar os países comunistas que você vai ter uma visão clara do que pode ocorrer aqui no Brasil caso nós fiquemos em casa e não saiamos às ruas para brigar por nossa liberdade, lutar por aquilo que é um direito constitucional de sermos livres, tá? E nós temos que ir às ruas, não podemos ficar em casa, tá certo? Vejam só, mais uma fonte aqui, ó. Em 1934, foi iniciado na União Soviética um movimento de repressão política cujo objetivo era afastar da sociedade qualquer um que Stalin considerasse como um inimigo do povo, um termo amplo e subjetivo. Dessa forma, havia permissão para perseguir, acusar e condenar qualquer suspeito de dissidência ou de ser contra-revolucionário, tá? A ideia do ditador com as grandes purgas, como ficou conhecido, o movimento era remover qualquer dissidência dentro do partido, assim como eliminar as influências de Vladimir Lenin e Leon Trotsky, tá? Então vocês vejam, aqui eles repetem os números, ó. 13 dos 15 comandantes das Forças Armadas executados, 8 dos 9 almirantes da Marinha Soviética executados, 50 dos 57 comandantes de corpos do Exército executados, 154 dos 186 comandantes divisionais executados. As grandes purgas afetaram a capacidade ofensiva do Exército Soviético, fato que colaborou para o sucesso da Operação Barbarossa, invasão nazista de 1941. Em diferentes momentos, todos os três chefes da NKVD, que a NKVD teve ao longo de sua existência, que era Genric, Yagoda, Nikolai Yezov e Lavrenti Beria, foram julgados, condenados e executados. Os próprios chefes da NKVD foram, viram o veneno voltar contra eles, foram julgados, condenados e executados. Mas antes disso, durante a era Yezov e no NKVD, mais de um milhão e meio de pessoas foram detidas e cerca de 650 mil foram executadas, registrando uma média de mil execuções por dia. 6% da população total da União Soviética foi direta ou indiretamente afetada pelas purgas, totalizando 8 milhões de pessoas que tiveram seu nome referido em processos judiciais. Para quem quiser, nessa fonte aqui, você está vendo aqui em cima, certo? O Holodomor não é um mito anticomunista, é fato histórico, tá? Para quem não sabe, o Holodomor realmente aconteceu e matou milhões de pessoas. O Holocausto ucraniano é chamado de Holodomor, palavra que significa morrer de fome. Foi por meio desse genocídio que Stalin buscou reprimir o país onde houve maior oposição à coletivização da agricultura. Na Ucrânia existia, inclusive, um forte movimento nacionalista que pedia emancipação da União Soviética. Para sufocar essa dissidência, a propaganda soviética começou a retratar os camponeses ucranianos como inimigos da Revolução. E aí começou todo o terror. Para vocês terem uma ideia, o que Stalin estabeleceu? Ele estabeleceu metas de exportação de alimentos para a Ucrânia que era impossível de bater, a não ser que os ucranianos ficassem sem comer. Então vejam só, de 29 a 30, a exportação ucraniana passou de 2,6 milhões de toneladas para 48,4 milhões de toneladas. Nos dois anos seguintes, o volume permaneceu acima de 50 milhões por ano. Então era impossível para eles produzir tudo isso e ainda tirar para se alimentar. E quando eles tiravam qualquer parte para se alimentar, eles eram mortos. Isso não é propaganda anticomunista, não é mentira, é um fato. Está na história. E a pergunta que fica é, vamos fazer a pergunta e eu peço a vocês que respondam nos comentários. A pergunta que fica é, nós vamos esperar acontecer isso no Brasil para acordarmos e sairmos às ruas? Dia 7 de setembro está aí. E é por isso que eu convido você mais uma vez, vamos às ruas, vamos sair às ruas, vamos sair por nossa liberdade. Muita gente dizendo, olha, o pessoal é gado do Bolsonaro, estão saindo para lutar por Bolsonaro. Não, não é por Bolsonaro, não. Eu estou lutando pelos meus filhos e pelos meus netos. Eu estou lutando por um Brasil melhor, estou lutando por mim. Não é pelo Bolsonaro, o Bolsonaro tem nosso apoio, porque ele tem sido esse muro que está impedindo que pessoas como essa assumam o poder no Brasil. E é por isso que nós temos que sair às ruas para lutar por nossa liberdade. Lutar por nossa liberdade. Porque se nós não lutarmos por nossa liberdade agora, os nossos filhos e nossos netos vão lutar por suas vidas. Então, pense bem antes de pensar, ah, não, é feriado, eu vou descansar, não vou para a rua, não. Certo? Um grande abraço e Deus abençoe a todos.